E aí, Hakai? O que vamos aprontar hoje, mano? É assustador. Vamos comprar o passe da temporada 13 de Bombeiro Freitas. Nossa! Então vamos nessa. Doblas, tem mais. Foi uma menina que deu de presente pra gente. Hum, parece que alguém mora no coração do Hakai. Isso foi um presente de... de duas crianças? Sem muita enrolação, um salve pra galera lá do Discord. Pode ir pro Thierry, pro Sasuke e também pro Polar, que cuidam lá do servidor. Vocês desejam entrar lá no servidor também pra conversar em cal com a gente, gravar e participar. É só entrar no primeiro link na descrição. Então é isso aí. E aí, mano, não vai esquecer do salve das pessoas também não, hein? Um salve feioso para... General VVZ, Walif Cerqueira, João Rezende, Ninja NT, Nagato Uzumaki, BR Anderson, Carne Osso, AKSKL Games, Luisa W, DJ Luiz Corneta. E um salve hiper mega feioso para... Itachi e Renegado Bruto. Vamos logo comprar esse passe da temporada. Valeu, Bomber Freeds. Agora vou reclamar meus prêmios da temporada e fazer um traje assustador para explodir bombardeiros na arena. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto